O TNX, por ser um equipamento portátil, ele tem uma gama muito grande de movimentos e não só de movimentos, ele tem em torno de 300 exercícios catalogados na TNX que servem para diferentes objetivos. Você pode, desde o treinamento de resistência muscular localizada, a reabilitação, hoje ele é muito usado para fisioterapeutas dos Estados Unidos, para reabilitar inclusive soldados americanos, até o treinamento de hipertrofia, o treinamento de alta performance. Hoje, Michael Phelps, Stephen Curry, LeBron James, são atletas que hoje preferem usar o TNX, as máquinas de musculação, devido à situação da fita de suspensão que permite fazer o uso do movimento esportivo com muito mais performance e com muito mais eficiência. Eu me interessei principalmente porque ele tem uma finalidade bem funcional, ele se preocupa em movimentar os grupos musculares, não a musculatura isolada. E eu fiz e eu vi que melhorou muito o meu dia a dia, assim, minhas atividades cotidianas. Eu busco uma união entre o exercício físico, a saúde e o resultado. E acho que com isso, com o TNX, eu estou encontrando exatamente isso. Porque eu sinto melhoria no meu dia a dia, eu noto que a minha postura está melhor e ao mesmo tempo eu tenho mais energia para as minhas atividades diárias. Eu sempre tentei fazer diversos esportes e nunca consegui achar alguma coisa que me cativasse. Mas o TNX, realmente, assim, ele é muito diferenciado e quem experimenta, geralmente, tende a continuar fazendo. O segredo é o resgate da natureza humana. Quando você trabalha com a gravidade, você faz aquilo que o homem das cavernas fazia. Você faz aquilo que os espartanos faziam para treinar. Na época dos espartanos não existiam máquinas. Na época dos cavaleiros da Idade Média não existiam máquinas. Na época dos soldados romanos não existiam máquinas. Como é que eles treinavam? Eles treinavam com o peso do próprio corpo e com pesos livres. Era dessa forma que se treinava. E o TNX consegue resgatar essa natureza para que você consiga treinar em qualquer lugar e para qualquer tipo de pessoa. Porque desde criança você treina com a força da gravidade. O benefício estético é muito evidente e é muito rápido. Em questão de 10 aulas, você já nota que a musculatura muda, fica bem mais definido. Então também é um atrativo porque você não precisa fazer tantas vezes na semana e você nota o resultado muito rápido. Então também é um estímulo a continuar fazendo o exercício. Primeiro mês eu já notei que a minha postura começou porque eu trabalho de pé, eu fico muito curvada. Então eu notei que a minha postura começou a abrir mais com o TNX. E isso eu acho que é super importante.